Será que você tem dificuldade em colocar em ação todos os pensamentos positivos e as inspirações mentais que você tem? Será que você tem dificuldade em transformar a sua vida na realidade, no concreto, porque o que está aqui não chega aqui no fazer? É sobre isso que eu quero falar com você agora. Oi, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero te convidar a curtir o nosso vídeo, porque assim o YouTube entende que é desse tipo de vídeo que você gosta. Curta o vídeo, curta o canal e acione o sininho de notificação para você saber todas as vezes que eu lançar novos vídeos aqui no canal. Vamos lá, vamos falar de colocar em ação aquilo que a gente pensa de bom. Nessa pequena série que eu quis fazer sobre transformação do pensamento, a gente falou a princípio sobre todos os aspectos negativos do pensamento, né? O quanto a gente foi adestrado a ter uma determinada programação, como que a gente vive aí nas ondas betas, no dia a dia, as formas, pensamento que tomam conta da gente. E depois a gente fez um novo mindset, uma nova programação só com pensamentos positivos, que eu espero que você esteja aí treinando todos os dias. Mas apesar de tudo isso que acontece aqui, às vezes é difícil chegar na atitude. Esse vídeo foi inspirado numa pergunta e sugestão de uma assinante do canal, a Kelly de Oliveira. A Kelly tem essa dificuldade também, ela diz que se sente inspirada por tanta coisa, aqui pelos vídeos que eu faço, pelo Eckhart Tolle, por tanta gente bacana, mas depois a vida parece que não muda. Por que será? Bom, o ser humano, sob um determinado ponto de vista, ele tem três grandes centros de força. Essa área aqui de cima, sobre a qual a gente vem falando, que se chama a área do pensar. A gente tem a área do fazer, da ação, da atitude, mas entre uma coisa e outra, existe a área daqui, do sentir. Então, se há dificuldade entre aquilo que você pensa e a prática daquilo que você pensa, onde será que pode estar o bloqueio? Um possível bloqueio é aqui, no caminho entre uma coisa e outra. Vamos falar um pouquinho sobre essa região do sentir. Na minha experiência de vida, uma vez, quando eu tinha 19 anos, um amigo percebeu que eu estava deprimida. Como ele percebeu? Porque ele contava uma piada, ele falava uma coisa engraçada, eu ficava quieta, ouvindo. Acontecia uma coisa horrível, na época o meu gatinho morreu, eu fiquei do mesmo jeito. E esse amigo que era muito próximo, falou assim, Kátia, você não fica feliz com coisa boa e não fica triste com coisa ruim? Isso daí se chama depressão. E era mesmo. Foi uma época que eu fiquei um pouquinho deprimida e tratei. Na época eu tratei com florais e foi muito bacana pra mim, teve um excelente resultado. Mas, o que eu quero dizer, o que é isso? Essa história de depressão, né? O modo de você olhar é que você não está acessando esse lugar aqui, o lugar dos sentimentos. Eu atendo gente com depressão também no meu consultório e é bem isso que eu percebo. A pessoa tem dificuldade de acessar essa área porque tem uma coisa ali muito ruim que ela não quer sentir. Pode ser uma decepção, pode ser raiva. A pessoa está com tanta raiva de alguma coisa que aconteceu na vida dela, uma situação, alguém que fez alguma coisa, que ela não quer nem ir lá nesse sentir raiva porque ela vai ficar com tanta raiva que ela vai fazer alguma coisa. Ou ela vai chorar muito, ou ela vai se sentir muito mal, vai doer. Então, evitando isso, você deprime os seus sentimentos. Você encolhe esses sentimentos e evita. E passa a viver nessa área aqui do pensar, que é mais segura. Por pior que seja, ela é mais segura. E qual é o resultado disso? Você não faz nada na sua vida. Você não transforma nada. Pode ser que você tenha um trabalho, que você tenha uma casa, que você tenha uma família e você no automático vai para o trabalho, vai fazer as coisas que você tem que fazer em casa, mas é simplesmente no automático. Nada muda e você não sente nada. Então, o que tem que fazer? Gente, o nosso canal aqui é o canal da coragem. A coragem de você assumir quem você verdadeiramente é. Eu falo isso com muita frequência. Você é um ser espiritual eterno, perfeito, maravilhoso. Você é incrível. E você tem que assumir essa magnitude do ser que você é. O primeiro passo é assumir através da sua consciência e encarar. Vamos encarar o que é que está acontecendo aqui nessa região. Com consciência, você deve acessar o seu sentir. E ver o que tem lá e encontrar o que tiver que encontrar. E se você precisar chorar durante uma semana, trancado no quarto, chorando, faça isso. Porque só através dessa faxina na região do seu coração é que você vai conseguir passar o que está aqui através do seu sentimento para a ação. Ninguém age roboticamente. A ação robótica são as ondas beta. É a sua programação. É o que você já tem. Não muda nada. A ação de verdade, ela passa pelo sentir. E ela tem vontade. Ela tem entusiasmo. Ela tem coragem. E mesmo se está difícil, ela tem mais coragem. E ela vai por esse caminho. Então é muito importante acessar isso daqui. Tenho duas dicas aí para te dar para esse caminho. Dicas para você fazer sozinho. Se você puder, pesquise um tipo de trabalho que se chama All Love. All de tudo, em inglês, love de amor. All love. Ele foi desenvolvido por um norte-americano chamado Patrick Ziegler, que eu reconheço como um dos iluminados modernos. É meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito. E faz esse trabalho que é exatamente conduzir a sua consciência para a região do sentir. E encarar o que você encontrar lá. Se você não tiver condições, não for possível participar de algum workshop do Patrick, de All Love, ele tem também muitos professores que ele formou. Então existem workshops de All Love com muita frequência em todo o Brasil. Em várias partes do mundo. E se por algum motivo você não puder estar presente em um desses workshops, você pode fazer o trabalho sozinho. Como é isso? Vai para um lugar tranquilo, seu quarto. Um lugar onde você possa acessar a região dos seus sentimentos sem ser incomodado. E você vai com consciência, com vontade, dizer para si mesmo. Vou agora visitar os meus sentimentos e vou ver o que eu vou encontrar lá. Coloque as mãos sobre o seu coração. Coloque a mão sobre esse osso aqui na frente do seu peito, que é o externo. Perceba se existe aí algum ponto que dói. Se existir é lá mesmo que você vai, onde dói. Aperta um pouquinho, sente e direciona a consciência para esse lugar. Venha que imagens vierem na sua cabeça, o sentimento que vier, deixa acontecer. Nem que você tenha que chorar durante uma semana. Porque você vai liberar essa área e desbloquear isso daqui. E vai sentir o que tiver que sentir. Só através dessa liberação é que você vai entender e vai permitir que a luz do Pai Celestial passe por você, ilumine seus pensamentos, passe pelo seu coração a partir de agora desbloqueado e condicione uma transformação na sua vida. Bom, é dessa forma que eu quero terminar a nossa websérie de como é que a gente faz para lidar com todos esses pensamentos e transformá-los para que a vida fique diferente. Eu fiz também um e-book, os sete passos para a transformação. Para a transformação da sua vida e da sua realidade. Ele é completamente gratuito, você pode baixar através do link no descritivo deste vídeo aqui. Muito bom? Deixa aqui seu comentário, me diz se você gostou dessa websérie. E a gente se vê em breve, semana que vem. Um beijo! Tchau! Tchau!